Ei, pera, que... que que é aquilo? Eu não tô acreditando nisso, eu tô vendo um Creeper voando, caraca! E aí, meu povo, estamos com mais um vídeo, pessoal, e dessa vez aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui pro canal. E pessoal, dessa vez aqui eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem fazer pra um Creeper voar aí no seu jogo. Cara, é muito divertido e bem facinho, e antes então da gente começar o vídeo, não se esqueçam de deixar aquele joinha aqui agora, e também se inscrever no canal e apertar o sininho pra você não perder nenhum próximo vídeo, ok? Então vamos começar agora aqui e vamos nessa! Então vamos lá, pessoal, pra vocês conseguirem fazer aquilo funcionar, primeiro de tudo vocês vão ter que vir aqui no seu Minecraft e habilitar o Sheets. Lembrando também que você não precisa baixar nada pra você conseguir fazer isso, então é só no jogo aqui que você vai mexer. Então você vai vir aqui nas opções, e agora você vai deixar os Sheets habilitados. Então, pra isso a gente aperta aqui em cima dele, que ele vai ficar habilitado aqui desse jeito, ok? Então, beleza, agora a gente vai ter que pegar um bloco de comando pra gente. E pra isso, então, a gente vai vir aqui no chat do jogo e vai digitar o seguinte comando, ó pessoal. Então, beleza, agora vamos aqui então dar enter, e vocês podem ver que na nossa mão vai aparecer um bloco de comando. Então agora o que você vai fazer é escolher algum lugar aí no seu mapa e colocar os blocos de comando no chão. Assim, desse jeitinho aqui, igual eu coloquei. Então, tudo certo, pessoal. Então agora vamos aqui pro primeiro bloco de comando, vamos apertar em cima dele. E agora vamos aqui no tipo de bloqueio na esquerda, vamos colocar repetição. E aqui embaixo na redstone, vamos colocar sempre ativo. Ok, então agora aqui em cima na entrada de comando, a gente vai copiar e colar esse comando, que vai estar aqui embaixo do vídeo, na descrição. Se você quiser copiar ele, você pode. Se você quiser pausar aí seu vídeo e anotar e depois colocar, você também pode. Pode ficar à vontade, mas você tem que escrever desse jeitinho aqui, igual eu coloquei. Então, tudo bem, vamos agora fechar aqui esse bloco de comando e vamos para o segundo aqui que está do lado dele. Então, nesse bloco de comando, a gente vai fazer a mesma coisa, só que vamos colocar outro comando aqui, pessoal. Então aqui no tipo de bloqueio, vamos colocar repetição, redstone sempre ativo. E aqui na entrada de comando agora, o comando é esse que está aparecendo aí na tela, pessoal. Como eu disse, está aqui na descrição ou você pode copiar. E depois disso, você fecha esse bloco de comando também. Então, agora presta atenção para vocês verem a mágica acontecer. Vamos colocar aqui alguns Creepers, né? Vamos colocar um Creeper aqui no chão e tal, beleza? E agora vamos colocar um morcego, pessoal. Olha só o que vai acontecer quando colocarmos um morcego aqui. 3, 2, 1 e... Olha isso, velho! O Creeper começa a sair voando por aí. Na verdade, são vários Creepers, né? Ligados um no outro. Meu Deus do céu. Eu, para falar a verdade, eu não sei se ele explode. Vamos fazer esse teste, pessoal? Eu não sei se vai dar certo, porque ele tem que chegar bem perto de mim. Mas se ele explodir, com certeza, é muito perigoso isso aqui. Vem cá, Creeper! Deixa eu ver se ele explode, velho. A galera, ele está fugindo de mim, olha. Ah! Ele explode! Nossa! Caraca, isso aqui é muito perigoso, velho. Meu Deus do céu. Mas, gente, eu espero então que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o joinha aqui agora, se vocês ainda não deixaram. E também de mandar esse vídeo aqui para os amigos de vocês, para todo mundo ficar sabendo dessa novidade. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo, família. Aquele abraço, valeu, falou e fui!